Até o Detran, até o Detran, os filhinhos do mal, os meliantes não estão perdoando, viu? Olha só o que aconteceu em Mundo Novo. A polícia civil identificou o suspeito de diversos furtos realizados lá no Detran. O que eles furtaram lá, você vai saber agora com o Eduardo Suede. Na tela do Pulseira, roda lá. Olá, bom dia Rodrigo e bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Pois é, diversos furtos de motocicletas vêm ocorrendo no Detran do município há mais de seis meses. Vários boletins de ocorrências foram registrados e instaurados no inquérito policial para apurar esses furtos. Após investigações, a equipe de secção de investigações gerais obteve informação que o local era uma mecânica, onde algumas dessas peças e motocicletas poderiam estar. Foram realizadas campanas e um suspeito foi identificado. Na manhã de ontem, quando a mecânica já estava aberta ao público, os policiais foram até o local e localizaram as peças de motocicletas furtadas. O suspeito estava na mecânica e admitiu a prática desses furtos. No pátio dos fundos da mecânica também foram encontrados mais motores de motocicletas furtadas do Detran. E também na casa ainda foram encontrados drogas como maconha e rachixe, uma arma de fogo tipo espingar da calibre 22 e diversas munições. O suspeito, durante o interrogatório, confessou a prática dos furtos, mas alegou que não tem acesso à residência dos fundos e que não morava naquele local. O suspeito foi indiciado pela prática dos furtos e as investigações prosseguem quanto aos crimes de tráfico de posse ilegal de arma de fogo. Rodrigo.